Olá, eu sou o Vlad Oliver, bom, como vocês podem ver aqui, uma vez solucionados os problemas de normal, também estarão solucionados os problemas de visibilidade da nossa peça aqui. O nosso amigo, ele acaba, nosso amigo Emil, ele acaba fazendo mais alguns detalhes, mas bem pra diante no projeto dele, ele começa a fazer alguns cortes, algumas coisas assim. Eu não sei, não pretendo fazer tanta coisa assim, já estou bastante satisfeito com essas duas peças, ok? E nós vamos começar agora a produção desta aqui, desta geladeirona aqui, e isto aqui vai ser um pouco diferente do restante. Vejam só, aqui está o nosso objeto, nosso objeto está finalmente com todas as normais viradas pro lado de fora, consertei os bivels que eu fiz errado, mas eu confesso a vocês que tem um certo senão a fazer as coisas desta forma. Vocês viram que eu simplifiquei um pouco, que eu não quero ver alguns problemas, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos sair desse objeto aqui, vamos entrar nesse aqui. O nosso amigo faz o seguinte, eu até gostaria de, como ele vai ver, vejam só, eu vou vir aqui, esse aqui é Creating Final Part 5, né? A referência é essa aqui, então ele vai fazer algo parecido com essa referência. Isso aqui não é um troço muito, é um troço meio, né? Meio vintage, não é um troço muito modernizado aqui, e ele faz algumas alterações neste formato aqui. Então, o que eu diria pra vocês? Ele começa então com o cubo, Object Shift A, Shift A, Shift A, Mesh Cube, e ele vai colocar o cubo nas mesmas condições em que nós temos aqui. Como ele vai fazer isso? Boa pergunta, né? Eu acho que eu usaria Edit Mode para colocar, veja, ele tem dois metros, isso aqui, Scale X? Não. Então, Scale Y. G, Y também, aqui. Nosso objeto tem mais ou menos esse pedaço aqui. 1, 1, G, Caspita, G, Z, deixa eu ver. Eu acho que eu vou colocar aqui, Scale Z. E vou colocá-lo aqui também, ok? G, Z, aqui. Tá bem... É bem uma envolvente desse objeto aqui, tá bem, bem, bem uma envolvente, ok? Bom, o que faz o nosso amigo para começar? Para começar, ele vem aqui e faz exatamente isso que eu fiz, ok? Veja, ele vai separar em dois objetos e vai fazer um Bivel menor. Ok. Então, faremos a mesma coisa que ele. A gente vem aqui, clica aqui, clica aqui. Bivel Edges, ok? Lembrem-se do seguinte. Para a gente fazer um Bivel Edges, com certeza, você deve ou aplicar as... Vira aqui ao Mesh, não, né? No Object Mode, Object Mode, Object. Você dá um Apply, Apply Out Transformation. Ou você faz o que nós fizemos. Porque nós fizemos o seguinte, Edit Mode. O objeto não foi mexido em Object Mode. Ele foi mexido em Edit Mode. O que mantém as características do objeto. Então, vamos ver se a gente dá um Ctrl B aqui. Veja, realmente é o que acontece. Ou seja, ok? Eu acho que ele vai para 6. 6 está de bom tamanho. Se eu não me engano, ele vai para 8. Mas nós vamos deixar em 6, ok? Bom, que outra coisa a gente pode fazer? Object Mode. Eu vou vir aqui. Vou pegar esse cubo aqui. G. X. E vou colocá-lo aqui do lado. Ele vai ser nossa referência. Mas vocês viram que nós vamos fazer algumas alterações neste objeto aqui. Bom, coisas que eu posso fazer. Posso vir aqui, M. New Collection, não. Enclosed Plant Wall Module. Ok? Aqui está o cubo 1. E o cubo foi movido. Como vocês podem ver, ele está dizendo que foi movido aqui. Bom, esta aqui é a nossa primeira etapa. Acredito que desta vez vai ser mais rápido. Mas em todo caso, nós vamos tentar. O que mais ele faz aqui? Vamos ver. Ele vem aqui e faz alguns truques para conseguir o seguinte. Vamos ver se a gente consegue aqui. Bom, a primeira coisa é, ele vem aqui, Object Edit Mode, e deleta esta face aqui, porque delete face, porque esta face não vai ser visível. No entanto, esta aqui, ela tem um problema. Se você tentar colocar um Loop Cut aqui, você terá problemas com ela. Então, o que ele faz? Ele acaba fazendo o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui nas faces para eu vê-las. Ok? E vou vir aqui e vou dar um Nice. E vou clicar daqui. Puff. Então, daqui, aqui. Tuff. Ok? E entra para validar aqui o que é diferente. Por quê? Porque assim ele pode vir, dar um Loop Cut aqui. Vejam só. E eu posso me aproximar aqui. Veja. Ele faz dessa maneira. Mas eu vou ser sincero com vocês. Existem outras maneiras de você obter esse mesmo processo, sem precisar desse truque aqui. Mas em todo caso, nós vamos manter isso aqui assim. Ok? E acho que ele vai fazer um outro aqui. Nós vamos subi-lo aqui e vai vir para cá. Ok? Bom. Por enquanto é o que temos. Ok? E eu já estou querendo correr mais do que eu deveria. Bom. Vamos lá. O que ele faz aqui, agora, é o seguinte. Vamos clicar nas faces e vamos dar um Alt aqui. Não. Alt, né? Aqui. E eu vou vir aqui. Vou clicar com meu Shift. Deixa eu ver se é o Shift. Não. É Shift Alt. Alt. Não. Onde está? Eu sempre me esqueço. Então, vou vir com Ctrl. 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 Eu só quero você, meu amigo. Ctrl. Não. Shift, então. Ah, inferno, viu? E esse Shift, eu desligo esses objetos aqui para vir aqui e dar um Face. Extrude Along Normals. Extrude Along Normals. E dar uma pequena extrusão aqui para o objeto ficar com esta carinha aqui. Eu vou até dar um Ctrl Z. Ah, de novo. Face. Extrude Along Normals. Menos. Menos, 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 menos. Ok? Tá. Muito bem. Essa é a primeira coisa. Está parecendo uma latona, né? Bom, isso aqui ainda vai dar muito problema. Muito pano para a manga também, ok? Vamos lá. Bom, para fazer essas duas peças aqui, eu vou dar um 1 aqui, ok? Para eu ver mais ou menos onde estão as possibilidades de eu dar um Loop Cut aqui, né? Então, eu vou vir aqui, vou abaixar esse objeto aqui. Ele vai mais ou menos, ele é um pouco maior, ok? E ele dá um outro Loop Cut aqui. Vejam que o dele, eu vou deixar aqui, ok? Talvez um pouco mais aqui. Talvez seja um pouco menor aqui. Não sei quanto. Mais ou menos, tá? Opa! Ah, inferno. Aqui. Bom, isso aqui é o que temos para hoje. O que nosso amigo faz agora é o seguinte. Nós vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui. Alt. Vou clicar aqui. Na verdade, eu poderia selecioná-los dessa forma aqui. Vejam só. Clica aqui e seleciona todo mundo. Ok? Inclusive, não é inclusive você. Ctrl Z, caspita. Inclusive, esse aqui. O que eu não quero é selecionar os outros lá atrás, ok? Vamos dar de novo. Faces through the long normals. Porque ele quer. Na verdade, ele quer fazer o seguinte. Ele quer. Que eu tenha. Esta área interna aqui. E ele pode deletar essas faces. Porque ele quer esta área interna. E quer isso aqui, ok? Etc, etc, etc. Bom, nós vamos ter problemas aqui. Vou mostrar para vocês. Se eu não me engano, ele faz o seguinte. Vamos ver. Bom, vamos deixar para ele fazer, né? Vejam só. Para vocês entenderem o que ele vai fazer, é o seguinte. Eu venho aqui, clico nisto, clico nisto. E dou um bridge edge loop. Ok? Aqui, se eu não me engano, ele dá um alt. Alt. O alt seleciona todo mundo. E ele deseleciona esta e estas duas imagens. Estes duas edges, né? Para dar um bridge edge loop com esta organização aqui. Ele diz que isto aqui está no limite, né? De acontecer uns problemas. Mas ele aceita que, inclusive, isto aqui, para efeito de Bivel, vai ser um desastre, né? Mas é o que temos para hoje. É o que faremos no momento, ok? Bom, se eu não me engano, ele dá um extrude aqui. Abaixa isto aqui. Para a gente ter um... Vamos ver se é isso mesmo, né? Ele vem aqui. Faz o que eu estou falando e dá um extrude. Aqui, ele faz a mesma coisa. Mas, desta vez, ele não afunda o objeto. Simplesmente vem aqui. Com alt seleciona todo mundo. Com o control, ele deseleciona este e este. Aqui, bridge edge loop. E eu tenho esta orientação aqui, ok? Bom, acho que isto aqui define meu primeiro approach do objeto. Vocês veem que aqui a gente está indo um pouco mais rápido. Porque a funcionalidade disto aqui é diferente e está melhor aqui, ok? Então, estas coisas biológicas ele sabe fazer muito bem. As portas é que ele apanha um pouco. Por enquanto é isso aí e nos vemos no próximo vídeo.